o meus amigos eu tô de volta olha aqui eu tô asilado eu tô duro meus amigos tô sem dinheiro olha só eu tô duro olha quem conhece quem tá asilado quem tá eu realizo olha aqui cj cj uma centena quem conhece de cedro a sabe uma centena do banco do brasil cj olha uma centena fechada cj cada nota dessa daqui vale no mínimo de 150 a 200 reais cada nota que tem uma centena tá vendo aqui meus amigos uma centena e olha aqui eu vou mostrar pra vocês uma centena de cédula que a coisa linda maravilhosa olha aqui tá escrito que a casa da moeda aqui essa centena aqui de reposição olha é nota da suécia uma centena e essa com o número é nota de reposição reposição cada notinha dessa nego sabe que custa mais de 100 reais olha uma centena de nota aqui ó dese reposição feito na suécia essa é de reposição tem outra centena aqui também tem essa centena e tem aquela ali ó são duas centena de cedro essa e essa daqui essa aqui não é reposição essa daqui foi a nota que foi circulada todas que começa com um é reposição e essa daqui feita também na suécia você pode ver que não tá escrito casa da moeda é reposição olha só que coisa linda que novidade então meus amigos quem quer quer quem não quer eu tô asilado meus amigos vocês estão pronto moeda de prata da bandeira olhe bem meus amigos olhe bem moeda de prata da bandeira olha aqui vocês estão vendo esse p moeda prova olha aqui esse p moeda prova da bandeira moeda prova original da bandeira da bandeira moeda prova vou virar pra vocês ver olha moeda de prata prova da bandeira da bandeira da bandeira da bandeira da bandeira da bandeira olha 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 a caixinha dela original aqui ó ó olha aqui moeda de cinco reais de prata prova da bandeira ela é uma moeda completa tá na caixa tá tudo valor não tem raridade raridade é é quatro raridade quatro sei que é quatro é quatro né é quatro deve ser quatro que não foi quatro é quatro é raridade pelo catálogo é quatro que que é quatro eu não sei e nem me pergunte que eu não respondo também não mas é uma moeda prova da bandeira não é porque essa moeda da bandeira essa moeda da bandeira tem muita moeda dessa daqui que não é prata é tipo um ela é feita pra demonstração é um souvenir mas essa moeda é original da casa da moeda e é prova a moeda prova tá aqui ó quem nunca viu tá aqui a moeda era de cinco ela de cinco ó virou 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 ela de cinco ela é de cinco cinco reais prova a moeda muito muito bonita ela é vou virar aqui ó ela é da bandeira a moeda prova da bandeira e olha que algo mais lindo e olha que beleza todas flor de cunha olhadinha todas olha que algo maravilhoso ó ó olha que algo lindo ó olha as moedas olha as qualidades das moedas ó olha que coisa linda ó ó bandeira flor de cunha aqui ó algo do real moeda 27 milímetros moeda 27 milímetros um real ó ó tá vendo aqui tiragem 5 mil ó coisa mais linda ó olha ó meu amigo a qualidade da moeda ó ó ó meu amigo 99 ó de um real ó 99 tem um álbum cheio ó de 99 de um real moeda todas as moedas raras ó ó 99 de um real ó ó 98 ó 98 de um real ó ó o álbum cheio ó de 98 de um real ó lá ó ó ó ó ó ó Transcrição e Legendas Pedro Negri